emissoras do rádio. CBN João Pessoa, apresentação, Nelma Figueiredo. São nove horas e cinquenta e sete minutos, lá é, Cerqueiros, os ouvintes já começam a cobrar para que a gente veicule aí o que disse o senador Raimundo Lira que preside a comissão processante sobre o peso dessas declarações envolvendo o ex-ministro de planejamento Romero Juca, vamos ouvir. Realmente foi um fato profundamente desagradável, né? Esse fato deverá no início dos trabalhos da comissão especial do impeachment entrar no discurso, mas eu tenho a expectativa de que não vai atrapalhar o andamento da comissão especial do impeachment e gostaria de informar também que em face da reunião do congresso nacional que estava previsto pra hoje às dezesseis horas e foi antecipado pra onze horas, nós mudamos eh também o calendário da comissão especial do impeachment que deveria decorrer hoje às onze horas, vai começar amanhã às onze horas, amanhã no caso quarta-feira. Senador, a própria presidente afastada Dilma Rousseff considerou essa gravação uma prova do que ela e os petistas chamaram o tempo todo de golpe, o senhor tem que opinião sobre isso? Eu acredito que nesse aspecto não vai mudar nada porque o discurso do próprio Romero Juca era mais ou menos nessa direção, ele sempre foi defensor do impeachment, né? E acredito que, como eu disse, é um discurso novo, mas não vai mudar o andamento dos trabalhos da comissão. O senhor acha que essa gravação pode mudar o resultado do placar da votação final? É imprevisível, né? Porque em política tudo é imprevisível, esse processo é um processo político e judiciário, e judicial. Portanto, quando tem política, é o ingrediente que é absolutamente imprevisível em qualquer circunstância. E o que o Senado espera da volta de Romero Juca à casa? Não, Romero Juca é um senador extremamente bem relacionado na casa, né? Um senador extremamente competente, conhece profundamente todo o funcionamento da casa e, como ele diz, acredito que a volta dele ao Senado Federal vai naturalmente ajudar a coordenação dos trabalhos do governo do Senado Federal.